chiquíssimos felinhos together ó vamos fazer fácil tá bom eu já fiz um vídeo sobre a calibragem do manual versus a calibragem que eu uso tá bom muito bem assista esse vídeo básico simples e fácil de uma vez por todas para você entender quando você vai usar cada qual porque hoje eu vou fazer as duas calibragens e acabou beleza tô aqui com o calibradorzinho que eu vou aferir a 10 está ali então eu fui para o velocitar andei uma calibragem de pista uma calibragem quente porque quente porque ela estava no cobertor de pneu então já estava 80 graus eu vou lá e faço a calibragem é uma calibragem quente com o pneu pronto para o uso ele nessa temperatura não vai variar tantas libras igual ele frio por isso que na pista a gente usa calibragem quente certo porque se valiar uma duas libras não vai ser o suficiente para eu perder uma corrida ou me colocar em risco tá a mesma coisa aqui é porque que eu recomendo você tem um calibrador e esse aqui é o ideal porque os outros você não vai conseguir levar se você tiver um rolê então tem calibrador de 200 pau 500 pau mil reais isso aqui ó na época eu paguei 80 deve ser 100 hoje sei lá eu esse comparei com todos diferença de uma um ps no máximo que aquilo que eu te falei que não muda porra nenhuma muda tá mas é um é um é um pelírio que eu sinto os caras são hardcore sim sente você não vai sentir porque eu tô falando isso não é porque é o snob é valdeci mas é o seguinte felinho sabe o teste vai de que você assiste que eu faço a calibragem lá tá de manual fábrica eu não fico murchando o pneu então dá pra você ver que é uma possível uma pilotagem luxo com a calibragem do manual certo bom que que acontece como você vai fazer uma calibragem fia é o que vai acontecer agora ou quando você sai da sua moto a sua moto da garagem e você da sua casa sei lá anda 10 minutos para parar no posto pronto vai lá e calibra o pneu uma vez por semana certo se você faz isso você está usando uma calibragem fria se você vai andar em perímetro urbano aqui para sair para cá usa o manual não tem problema nenhum aliás é até melhor certo mais economia a moto com mais agilidade um buracão não vai estourar a roda o pneu vai demorar mais para ficar quadrado que você vai ficar andando em linha reta então calibragem manual fia é isso que é o que eu vou fazer agora aqui eu vou encher os pneus que provavelmente ela vai estar 30 aqui vai estar 23 se eu fizer isso agora até eu chegar onde eu vou eu vou andar 60 quilômetros eu vou acabar com o pneu não é que vai moer tudo mas não precisa então eu vou lá e encho tudo eu ponho lá 36 36 40 40 e fax nossa mas vai ter uma variação muito grande vai mas eu vou andar em linha reta pato salame então não tem problema quando eu chego lá no ponto eu pego este aqui e murcho do jeito que eu quero e aí eu fiz uma calibragem quente porque o pneu já esquentou já atingiu a temperatura e aí eu tô usando a calibragem quente que é o que eu vou fazer que é pegar uma serra fazer curva e é utilizar o pneu para aquilo que ele foi feito para performance e não durabilidade então quando eu uso uma calibragem quente uma calibragem pista o pneu vai se gastar muito mais rápido ele vai se pisca para ele já gastou um pouco de borracha mas eu não tô preocupado em durabilidade eu tô preocupado na qualidade do rolê certo e quando você faz a calibragem fria você quer durabilidade você não vai se expor você não vai fazer performance você não vai fazer nada então essa é a diferença calibragem quente você faz quando você vai ter performance e calibragem fria você faz para andar no seu dia a dia para andar nos centros urbanos para andar de garupa para andar não sei o que pode até seguir o manual beleza então todo rolê você faz isso sim chicos todo rolê eu faço isso se não tiver um posto por isso que eu levo esse aqui que eu paro antes e aqui que eu vou fazer é vou lá e coloco o que eu quero só que eu sempre saio cheiro acabou rolê já vou procurar um posto encho tudo porque daí vão voltar a mãozinha na cintura valses clay e já era é isso acho que aqui fica bem claro que tem que ser feito e vamos demonstrativos agora 20 psi murcho pra caramba vou mostrar o que eu vou colocar aqui só que é uma calibragem fria pneu frio quando que eu sei que está quente você não tem ou tá põe a mão aqui no pneu com a luva deu cinco segundos começou a esquentar a luva tá quente a roda aqui tá quente tá bom já tá já dá pra você colocar uma calibragem quente a roda certo pneu quente às vezes ele engano roda quente colocou a mão com a luva esquentou a luvinha depois de cinco segundinhos tá numa temperatura muito luxo tá aí ó 36 e meio 36 6 beleza é que eu vou sair pega a dianteira 37 4 tá bom pra caraco ele eu só acabei de chegar no posto abastecido boneco e agora eu andei como tá aqui que tropeço ao tropeço aí aí a falta de aderência pode ser muito grande como você pode ver aqui ó acabou de acontecer um incidente horrível e é o seguinte ó vamos lá vamos fazer vamos fazer o que é que eu vou fazer a calibragem hot agora e eu andei é agora que eu andei eu andei 47 quilômetros beleza só que eu já cheguei onde eu precisava chegar agora eu vou verificar de novo a calibragem e vou colocar a que eu gosto de andar e na sua frente é desmistificar esse negócio de quente e frio tô fazendo o mesmo vídeo as duas calibragens foram são são dois usos totalmente distintos então é isso tem que saber o importante filho é você saber como você vai dar uma moto vou me aventurar calibragem rei não vou me aventurar manual rei pronto eu acho que 36 6 né faz cinco que meio até essa pouca e aí dia tá ligado caralho é desgraçado e aí é bem se consegue pegar aqui ó e mesmo que perdeu uma livre mas é legal mostrar vai vai 38,7 Tava com 39,7 Ou seja, cresceu 3 libras, eu vi meu Sphalter, mercado Então, como eu te falei De 3 a 5 libras, sempre Agora eu faço crescer assim, vai peraí Desgraçado né Peraí 29,7, 29,8 Vamos lá, 6 28 28, pegou aí, pegou aí Legal, tá bom Tá, não tá quente Tá bom Não vai ganhar mais Tinha levado em casa 37, não acho que vai sair muito Vamos ver Cresceu duas, ó 39,5, tá morto hein Vamos lá Vou 3,3 Não vou ficar 3 com os 4 hein Não, vou 3,3 Em meio, pronto Nem pra mim, nem pra você 35 Ixi, murchou muito 3,3,3,3,3,3,3,3 Tá bom Tá bom, tá bom Fica assim, cadê a Cadê a Cadê a Cadê a Amém. Música 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 Fica a gente que é um boateiro. Música 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 E aí Aí Chico Linos, finalizando o rolezinho Então jogamos 36 36 E a gente descobriu que ali Tá roubando 3 librinhas 39 e 36 Ok Por isso você tem que ter o Maravilha, que é o calibrador Pra você não ficar na mão Você quer quanto? 39 e 36, você tá ligado Então vai Então vai 30 Estou filmando ele aqui? Estou filmando vocês dois Põe, põe Põe 40 aí Aê Maravilha Foi E agora Sabe qual que é o nome dessa calibragem que a gente tá fazendo? A calibragem Medzo a medzo Nem quente nem frio É pra ir pra casa em linha reta e não gastar pneu Então você aprendeu a calibragem fria A quente E a meio a meio É isso aí Together Together